Oh, sexta-feira abençoada meus amigos, bom dia a todos vocês que gostam aí do nosso canal Lenha Fogão Oh, rapaz, olha aí, ó, tempo abençoado demais, moço, é muito bom, chuvinha Eita, quando chove, rapaz, até os passarinhos ficam contentes, viu? Os bichinhos estavam tudo aqui agora, aqui no nosso pé de jabuticaba Nossa senhora, olha aí, ó, nosso canteiro ali atrás de ali, como é que tá ali, a nossa covezinha Tô fazendo mais um canteiro grande lá do outro lado, tô fazendo mais um ali E hoje, meus amigos, tem novidade, hein, hoje tô indo, tô indo agora lá pra Campinas Vou ir lá no Mercadão Municipal, vou lá no Mercado Municipal de Campinas lá É, vou comprar novas codornas, tá? Rapaz tá levando pra mim lá hoje lá as codornas, vai chegar pra eles Aí eu vou lá buscar mais codornas, aí tá chegando as codornas novas, vou pegar mais cinco codornas lá com ele lá Bom, que é as codornas japonesas, né? Que aqui é a que eu tenho aqui, é a chinesinha, tem a chinesinha e tem cinco japonesas ali Aí tá vindo mais cinco pra mim, tá vindo mais cinco codornas japonesas Aí agora eu vou pegar lá hoje lá, já vou aproveitar, levar minha esposa pro trabalho E vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, meus amigos Que é lindo, é obra da natureza, é maravilhoso Vocês vão falar pra mim, ah, toda vez que ele faz um vídeo ele mostra Mas dessa vez aqui vocês vão se surpreender como que tá Como que tá, você vai ver que maravilha, cara Que maravilha, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem Olha só isso daí, meus amigos Olha, olha Deus do tronco embaixo, viu? Você pode olhar, Deus do tronquinho dele embaixo Tá ali, ó Ó, bem lá embaixo, ó aqui, ó Já onde é que tem jabuticaba ali, ó Olha Olha isso, meus amigos Olha isso daí, cara Olha, meus amigos Vamos, dá uma olhada, olha Quem vê pensa que é um pé de algodão, cara Olha aqui, ó Olha Olha lá, meus amigos Vai até lá em cima, nas últimas galhas lá, ó Olha aí, ó Olha o outro ali, ó Olha o outro ali, começando agora o outro, ó Olha Lá de baixo também, ó Vê, meus amigos Olha aqui que benção de Deus Que maravilha, rapaz Isso é coisa boa demais, moço Ali, ó, tá a nossa A nossa amiguinha dormindo ali no ninho, ó Ó, vem lá, ó Ela tá chocando Tá chocando que eu venho aqui direto ver ela Ela tá ali no ninhozinho dela dormindo É obra da natureza, meu amigo Olha aqui, ó Olha aí Olha isso Olha, meu amigo Isso é benção demais, cara E sabe qual é o esterco que eu coloco aqui? Sabe qual que é? O único esterco que eu ponho aqui é só esterco da nossa Da nossas codorna, meu amigo O esterco natural Aí a água, quando não chove Eu coloco a mangueira d'água ali no pé dela, ali, ó Coloco a mangueira d'água no pé dela, aí Deixo cair água aí pelo menos uns 3, 4 minutos Pra dar uma boa encharcada no pé dela Não deixo ela sem água, não Olha aí Coisa linda, né? Olha aqui, ó Nosso pezinho de quiabo aí, meus amigos Tudo, cara Quando chove, meus amigos Quando chove, cara Choveu é benção Choveu as plantas agradecem Os passarinhos Não sei se dá pra vocês ouvir, ó Passarinho cantando Ó É muito, meus amigos Olha aqui o nosso alho, ó Olha aí pra vocês verem o nosso alho plantadinho aqui, ó Olha, meus amigos Coisa linda Olha aqui, ó Tem esses dois aqui que tão bem bonitão mesmo, cara, ó Olha aí Isso é porque as cachorras Destruiu, meus amigos Quem assistiu os vídeos passados Já viu que as cachorras destruíram o nosso alho, né? Olha aqui a nossa moita de coentro, ó E olha aqui, meus amigos Que eu vou plantar ali, ó Tá vendo aqui do lado? Olha o novo canteiro É o nosso novo canteiro ali, ó Aí eu vou plantar aqui, ó As mudinhas de couve que eu fiz aqui, ó Aqui, meus amigos Eu faço a horta no estilo antigo ainda, viu? É, eu tenho um sementeiro ali Um saneador de semente Mas eu não tô usando ele não Porque ele não Não ficou muito legal Nossa couvezinha aí Mas olha aí É... É isso aí, pessoal Ó, vamos lá, meus amigos Porque interessa Vocês viram aí nosso pé de... Olha lá, ó Nosso pé de jabuticaba Ó como é que ele tá branquinho De flor, cara É, vai dar uma carga maravilhosa ali Ali vai sair jabuticaba Vai ser até empelotado uma com a outra É benção de Deus isso aí, viu, meu amigo? Isso aí é coisa maravilhosa Aí hoje vamos lá, então, meus amigos Pegar umas codornas Vamos lá pegar umas codorninhas hoje lá Eu vou trazer pra cá Vou filmar pra vocês verem, tá? Vou filmar lá pra vocês verem lá Eu pegando as codornas Aqui também, meus amigos, ó Já tô preparando aqui, ó E também eu vou plantar também Vou fazer a azuleira aqui Pra me plantar... Plantar as couve Plantar alface Vocês vão ver Vai ficar muito bom Fica muito bom mesmo Então é isso aí, pessoal Vou ir lá Vou te abrir o portão aqui Pra me tirar o carro pra fora Tirar o Kinder Ovo O Kinder Ovo tá ali Aí eu vou pegar o Kinder Ovo aqui Chamar a minha esposa ali Pra gente... Pra gente ir, tá bom? Fiquei com Deus, meus amigos Obrigado por acompanhar nossos vídeos aí E... Espera a nós aí Que eu vou até o mercado municipal Pra... Pra pegar Pegar lá nossas codornas, tá? Vou lá pegar nossas codornas lá E mostro pra vocês Se eu puder filmar lá Onde eu vou pegar Eu faço o vídeo pra vocês lá Senão eu faço o vídeo Depois aqui Chegando com as codornas aqui Tá bom? Ah, meus amigos Acabemos de chegar lá Do término... Do mercado municipal Peço desculpa a vocês aí Eu pedi lá pro rapaz Lá pra gente Se aí podia filmar lá Onde é que ele vende As codornas lá Aí ele falou Falou que não tinha autorização Pra deixar filmar lá dentro Eu não quis nem ficar perguntando muito Mas aí também já... Já desisti, né? Mas as codornas tá aqui Já peguei, tá? As codornas tá ali, ó Vou mostrar pra vocês Tá ali naquela caixinha ali Acabemos de pegar lá As nossas codornas E é com... Com muita honra Muita glória Agradeço muito a Deus A cada conquista que a gente tem Mesmo que é pouquinho É cinco codornas só Que tá vindo aqui Mas é mérito É bênção É nosso Senhor Jesus Cristo Que tá me dando Então, é isso aí Vamos colocar nossas codornas aqui E essas codornas já vem aí com... Elas vem na média de 25 a 27 dias, tá? Elas já vem todas vacinadas Todas vacinadas Todas já vermificadas Elas vem já no jeitinho pra você criar Aí é só... Que nem eu falo, né? É só tratar com uma ração boa Você tem uma ração boa pra tratar E não deixa faltar uma água limpa Não deixa faltar ração no coxinho delas Que você vai ter o fruto das suas codornas Garanto pra você que elas vão botar E vão te encher de alegria Porque o canto delas são bonitas Eu gosto muito do canto das bichinhas É muito bonitinho E adoro E é isso aí, pessoal Vamos, vamos, então Colocar aqui as nossas codornas Aqui no... No nosso... Nosso viveirinho Ali é o nosso viveiro já aqui, ó Aqui já é as nossas mais velinhas Nessas daqui já estão botando Pra vocês verem aí, ó Coisinha lindinha Olha que escodorna bonita, meus amigos Linda essas codornas, cara Pode olhar pro margem do pelo delas, ó Elas são muito bonitas mesmo Aí vamos aqui agora Colocar as outras nossas aqui Então é isso aí, meus amigos Vamos abrir aqui Pra tirar as nossas codorninhas Aqui de dentro Tirar elas Tirar elas aqui, né Pegar as vestibitinhas aqui Aqui, ó Olha aí pra vocês verem, meus amigos Olha o tamanho dessas codorninhas, ó Tá vendo? Já são codornas de 27 dias Pode ver aí Unhinha tudo pequenininha Bichinha bem bonitinha mesmo Tá vendo? Tudo espertinha Tudo vermificada já Todas vacinadinhas Agora vai aqui pra dentro Aí Vamos pegar aqui São cinco Já foi uma Tem mais uma Olha aí Todas bonitinhas, meus amigos, ó Ó Olha pro margem das bichinhas, ó Olha aqui pro margem linda Peitinho dela Coisa linda, meus amigos Olha aqui Olha aqui a outra Tudo igual, ó Todas Todas codornas de boa qualidade Pode olhar Pro margem bonita Pode olhar São umas codornas Bem vistosas Bem bonita mesmo Olha aqui, meus amigos Olha aqui a outra Igualzinha Bonitinha Quatro Cinco codornas, meus amigos Aí, ó Mais uma Vai pra dentro Aí, ó Ô, maravilha, cara Glória a Deus Muito bom, meus amigos Muito bom Glória a Deus Nossa, eu gosto demais dessas bichinhas Eu cuido delas Cuido com carinho Trato bem Porque é maravilhoso Bichinha dá atenção pra nós É coisa boa, né, cara Quando você vê um animal seu Que tá feliz Tá contente Tá sendo bem cuidado Olha lá Olha essas bichinhas aqui Olha elas aí, ó Já se enturmando aí Com as outras, ó Estão todas aí Todas se enturmando Já vão comer Isso é maravilha, meus amigos Olha que escodorna linda, cara São lindas as escodorinhas, ó Olha aí Ó, são muito bonitas, cara Vou ali pegar uma folhinha de couve Pra me apanhar pra elas Porque elas adoram couve, cara Eu vou apanhar uma folhinha de couve pra elas ali Pra elas irem já Já dando as beliscadas É Olha aí, meus amigos Que dia maravilhoso, né, cara? Olha aí Ô, dia gostoso demais, cara Olha só Maravilha demais, moço Eita, coisa boa Olha aí Olha aqui as nossas couve Olha aí, ó As couve já agradece Essa chuva Chuva abençoada por Deus Nosso Senhor Isso é bom demais, meus amigos Eu vou pegar essa aqui, ó Pelo jeito veio umas lagartas aqui Já vou apanhar lá pra ela comer as lagartas, ó Vocês estão vendo aqui, meus amigos? Olha os ovinhos de lagartas aí, ó Olha onde é que elas já comeram aqui, ó Isso aqui, ó Tudo pequenininho Não sei se dá pra vocês verem bem aqui na câmera aí, ó Olha como é que elas estão aí, ó Tudo pequenininho Se deixar, acaba com a couve da gente, cara Se deixar, adeus couve Mas Agora elas vão virar comida de codornos Aqui vai tudo sendo utilizado, meu amigo Nós não perdemos nada, não Nós vamos reutilizando tudo Tudo, tudo Olha lá, ó Olha, sem vergonha da bolinha lá Cuidando lá, ó Aquela ali é arteira, meu amigo Pensa numa cachorrinha arteira Olha aí, ó Olha, vem já Já vem fazer arte Essa bichinha arteira, rapaz Pensa numa bichinha arteira Vou apanhar o celular aqui em pé aqui, meus amigos Pra mim Poder colocar A nossa couve ali dentro ali Aí eu vou mostrar pra vocês ela comendo couve Tá vendo, meus amigos? Como é que elas adoram couve Elas amam Olha aqui, ó Vamos pra lá Vamos aqui, ó Olha aí pra vocês verem, ó É só você colocar a couve Que elas já atacam Elas adoram couve Gostam muito mesmo Olha aí pra vocês verem como é que elas comem E aí Vamos lá. Tá vendo aí, meus amigos, como é que elas gostam de couve? Adoram, né? É muito bom. Você que tem aí sua criaçãozinha de codorna, coloca aí umas couvezinhas para elas comerem. Elas vão gostar muito, meus amigos. Vão se sentir muito feliz. Olha aí, ó. As mais novinhas que acabou de chegar agora ainda estão muito curiosas, né? Estão meio assustadinhas. Mas logo, logo aí se acostuma, já começa a ficar à vontade aí. Logo, logo aí se encontra aí. E aí fica mais tranquila, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coisa linda, né, meus amigos? É, cara, olha Fala pra vocês, é maravilhoso Os bichinhos adoram Por isso que eu já fui lá pegar lá uma couvezinha Pra pôr ali pra elas Elas amam couve, gostam muito Por isso que eu falo, você que Você que tem aí já a sua criação de codornas Coloca couve pra elas Coloca folha de alface, almeirão Elas gostam muito de almeirão, viu, meu amigo? Elas adoram almeirão, cara As minhas aqui também é uma coisa que ela come muito São Pimentão Coloca pimentão ali Elas bicam o pimentão até acabar, come tudinho Elas só não conseguem comer a casca do pimentão Mas a parte do miolinho, do pimentão Elas come tudo O bichinho não deixa sobrar nada Põe pimentão, põe banana Que aqui tem um amigo meu que trabalha ansiado Ele traz muita sobra de fruta lá pra mim Aí eu vou cortando uns pedacinhos Vou ponhando ali dentro pra elas Elas adoram, 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 adoram Come direto, mas direto mesmo É muito bom, cara E outra, né, fruta é saúde pra todo mundo Se é saúde pra gente, é saúde pros animais Esses animais soltos na natureza Eles acham as frutas pra eles comerem Acham os seus próprios matos, né Pra eles comerem também Então eles tem uma alimentação balanceada no mato Quando eles estão soltos na natureza Aí como a gente tem aqui Porque eles ficam presos no nosso criatório ali Aí a gente faz o que? A gente faz o papel de pegar o Que nem couve Pegar um mato Pegar uma fruta Pegar essas coisas E colocar pra elas Pra fazer parte da alimentação delas Que é bom É coisa boa Mas é isso aí, meus amigos Hoje o nosso vídeo é esse aqui Beleza? Tô muito feliz Muito feliz mesmo, tá? Muito feliz mesmo aí E agradeço a todos que estão aí inscritos no nosso canal Graças a Deus Tômos chegando aí a 360 inscritos, né? Pô, eu fico muito feliz, meu amigo 360 inscritos pra mim já é muita felicidade E espero com fé em Deus aí A gente conseguir chegar aos mil inscritos Pra gente poder monetizar nosso canal Conseguir as quatro mil horas de De vídeo, né? Vídeo assistido Tudo bonitinho E espero que vocês deixem os comentários aí Pra nós, pessoal Comente lá nos vídeos nossos aí Deixe a sua dica A sua crítica O que você sentir vontade de falar com a gente aí Deixe seu vídeo pra nós aí E pode olhar em todos os vídeos meus Todos os comentários Eu respondo todos, tá? Eu respondo todos os comentários Eu não sou aquele um que fica aqui pedindo pra vocês Ah, comenta no meu vídeo Aí vai lá, você comenta E eu esqueço de te responder Não Eu todo dia quando eu chego a tarde do trabalho Ou na hora do almoço Que eu tiver um tempinho Eu vou lá, dou uma olhada E se puder já ir respondendo Eu vou respondendo Tá bom? Então é isso aí, meus amigos Fiquem todos com Deus Não esqueça aí de dar aquele like pra nós Se inscrever no nosso canal Compartilhar nossos vídeos Dá uma força pra gente Agradeço muito Com todos com Deus E uma ótima sexta-feira Pra todos nós, né, meu amigo? Que o final de semana Seja sempre abençoado Por nosso bom Deus Fiquem à paz Que Jesus tome conta de vocês Amém? Então